Lote 11, Renault Sandero 1.0, 1314 branco, também está em São José dos Pinhais, oferta inicial de 12.500, quem me confirma 12.500, Renault Sandero 1.0, 1314 branco, 12.500, é oferta inicial, quem me confirma? Internet até as 17 horas, próximo lote, Quid Intense 1.0, 17, 18, vermelho, 88 mil quilômetros rodados, também está em São José dos Pinhais, oferta inicial de 20.500, eu tenho na internet quem vai 21, está na sala quem vai 21.500, 21 está na sala. E 500, e 500 eu tenho na internet, vai 22, está na sala, quem vai 500, 22.500, não foi os 22 aqui, na sala. Ui, está nois, 22.500, 22 mil está na sala, 22 eu tenho na sala, quem vai 500, 22.500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 22.500 eu tenho na internet, vai 23, 23 está na internet, quem vai 500, 23.500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, e 500 eu já tenho, quem vai 24, 20, e 4 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, e 24 eu já tenho, 500 está na internet, quem vai 25, 20, e 5 está na internet, quem vai 500, 25 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, Cuide Intense, 1.0, 17, 18, vermelho, completa, ar, direção, vida e trava, 25 mil, uma, duas, sem interesse, 25, e meio no carro, internet até as 17, para 6 e 30, 2.0, 2010, 2011, preto, a Engravataí, no Rio Grande do Sul, carro é completo, mais câmbio automático, A oferta inicial, a oferta inicial, a oferta inicial, eu tenho na internet, quem vai 500, 19.500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 19, eu já tenho, quem vai 19.500, e 32.0, 2010, 2011, na cor preta, completa o câmbio automático, 19.000, 19.000, uma, 19.000 reais, duas, sem interesse, 19.500, no carro, internet até as 17 horas, por isso, Grand Siena Atractivo, 1.4, 19.000, 19.000, branco, na Engravataí, no Rio Grande do Sul, 23.500, é a oferta inicial, quem me confirma, está na internet, quem vai 24, 20, e 4.000 reais, é o próximo lance, que me confirma, 23.500, eu já tenho, uma, 23.500, dou-lhe duas, sem interesse, 24.000 reais no carro, internet até as 17 horas, próximo lote, lote 28, HB20, Sedan, 1.6, 14.15, cinza, em São José, Santa Catarina, o carro é completo, oferta inicial de 22,5, eu já tenho, quem vai 23, 20, e 3.000 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 22,5, eu já tenho, quem vai 23.000, HB20, Sedan, 1.6, Comfort, na cor cinza, 14.15 o carro, 22,5, uma, duas, 22,5, internet até as 17 horas, lote número 43, Sandero Expression, 1.6, 1.0, 16 válvulas, 14.14 na cor prata, ar, direção, vida e trava, completo, oferta inicial de 12,500, eu tenho na internet, quem vai, 13.000, 13.000 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 12,5, eu já tenho, quem vai, 13.000, Renault, Sandero, Expression, 1.0, 16 válvulas, 13, eu tenho na internet, quem vai, 500, 13.500 reais, é o próximo lance, 250, eu tenho na internet, 500, eu tenho na internet, quem vai, 750, 13.750, é o próximo lance, quem me confirma, Sandero, 1.0, 16 válvulas, 14, 14, prata, carro com ar condicionado, direção hidráulica, 14, eu tenho na internet, quem vai, 250, 14.250, é o próximo lance, quem me confirma, 14.000, é condicional, eu preciso de 15, para aprovar a venda, 14.000, 1, 14.000, 2, sem interesse, 14.250, está lá, quem vai, 500, 14.500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 14.250, 1, 2, 14.250, 1.250, condicional, lote de número 44, Fiesta, Sedan, 1.6, 13, 14, na cor prata, o carro é completo, ar, direção, vida e trava, a oferta inicial de 15.000 reais, quem me confirma, 15.000, Ford, Fiesta, Sedan, 1.6, 13, 14, na cor prata, 15, é a oferta inicial, está lá, quem vai, 500, 15.500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 15, eu tenho na internet, quem vai, 500, 15.500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 15.000, 1, 2, 15.000, internet, até as 17 horas, próximo lote, lote 45, Celta, LT 1.0, 13, 13, prata, ar, direção, vida e trava, oferta inicial de 10.500, eu tenho na internet, quem vai, 11, 11.000 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 10.500, eu já tenho, está autorizado, eu vou vender a 10.500, uma, 11, eu tenho na internet, quem vai, 500, 11.500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 11.000, uma, 250, eu tenho na internet, quem vai, 500, 11.500 reais, é o próximo lance, quem confirma, eu vou vender a 11.250, uma, duas, 11.250, 750, eu tenho na sala, quem vai, 12, 12.000 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 11.750, eu vou vender aqui na sala, uma, duas, 11.750, vendido, Fusion 2011, 2012, preto, carro completo, está aqui em Mogi das Cruzes, a oferta inicial de 17, eu tenho na internet, quem vai, 500, está na sala, quem vai, 18, 18 mil reais, é o próximo lance, quem me confirma, 17.500, eu já tenho, quem vai, 18 mil, está na internet, 500, está na sala, quem vai, 19, 19 mil reais, é o próximo lance, 19, eu tenho na internet, quem vai, 500, 19.500 reais, é o próximo lance, quem me confirma, 500, eu tenho na internet, quem vai, 20, está na internet, quem vai, 500, 20.500 reais, é o próximo lance, Quem me confirma? Ford Fusion 2011 e 2012 preto, completo, banco de couro e câmbio automático, 20 está na internet. Uma, duas, sem interesse, 20 e meio no carro. Internet até as 17 horas. Voyage Trendline, 15, 15 azul, 80 mil quilômetros rodados, o carro está aqui em Mogi. A oferta inicial de 17,500, eu tenho na internet, quem vai? 18,000, 18 mil reais ao próximo lance, quem me confirma, 17,5, eu já tenho. Voyage Trendline, 2015, 2015, na cor azul, completo, ar, direção, vidro, trava e banco de couro, 17,5, uma, 17 e 500, 18, está lá, quem vai? 500, 18,500 reais ao próximo lance, quem me confirma, 18 mil, uma, 18 mil reais, dou-lhe duas, sem interesse, 18,250 no carro. Internet até as 17, lote 64, Gol City, 14,15, branco. Oferta inicial de 16, eu já tenho, quem vai? 500, 16,500 reais ao próximo lance, quem me confirma, 16, eu já tenho, quem vai? 16 e 500. 16 é condicional, preciso de 16,5 para aprovar. Gol City, quatro portas na cor branca, 2014 e 2015, 16 mil reais. Uma, 16,250, eu já tenho, quem vai? 500, está lá, autorizou e eu vou vender. Uma, 16,5, 750, está lá, quem vai? 17, 17 mil reais ao próximo lance, quem me confirma? 16,750 e eu vou vender. Uma, duas, 16,750. Vendido, 172, HB20, 1.0 Comfort, 14,15, branco. Está no Rio de Janeiro, o carro é completo, a oferta inicial de 22, eu tenho na internet, quem vai? 500, 22,500 reais ao próximo lance, quem me confirma? 22, eu já tenho. Uma, e 500, está na internet, quem vai? 23, 20, e 3 mil reais ao próximo lance, quem me confirma? 22,5, uma, duas, 22,500. Internet, internet até as 17, provavelmente. 75, centra, automático, 2.0, 2015, 2016, preto, 25, é a oferta inicial, quem me confirma? Internet. 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 Obrigado.